Bom dia, minha gente, bom dia, bom dia. 8 e 6 da manhã, ainda não dormi, mas vou dormir já já. Mas não poderia deixar de deixar essa mensagem pra vocês. Por tudo que tá acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer pra vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo. É uma amiga querida de anos, é uma fofa. Me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa. Foi lindo, lindo, lindo. E de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito, o pai falar, fala, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkstora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já havia ouvido há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, o mundo tá louco. O apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir no meio da Terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já tá virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso. É pras pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior. Ninguém quase queria ouvir. Foram 100 anos. Mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. É assim que é o arrebatamento secreto. Então a igreja vai ser arrebatada pro céu. E aqueles que não estavam preparados vão ficar na Terra pra viver sob o governo do anticristo. Um dos textos que eles pegam pra isso é Mateus capítulo 24, versículos 40 e em diante. Então dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Só que texto fora de contexto vira pretexto. Vamos ler esse texto dentro do contexto pra gente poder analisar? Entenderam o texto? Arrebatados, então significa que um será tomado e deixado o outro. Quem vai ser tomado? Quem vai ser arrebatado? Salvo. E quem vai ser deixado é quem vai se perder. Daí o título do livro, deixados para trás. Só que vamos ler um pouquinho antes. Olha o que diz aqui no verso 37. Estão acompanhando comigo? Você de casa está acompanhando? Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Continua com sua Bíblia aberta. Vamos analisar devagarzinho. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Então está fazendo uma comparação, uma analogia. Certo? Concordam comigo? Uma comparação, uma analogia. Como era nos dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foi levado aqui no dilúvio? Quem foi levado aqui no dilúvio? Quem se salvou ou quem se perdeu? O que vocês acham? Vou fazer a pergunta. Quem foi levado aqui? Quem se salvou ou quem se perdeu? Quem se perdeu. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Olha a comparação. A vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Porque nos dias de Noé, todos casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo. Um será levado, tomado, e o outro será deixado. Pela comparação, quem será levado? Quem se perde? Quem será deixado e quem será poupado. Duas estarão no moinho. Uma será tomada, deixada. A gente não pode esquecer o contexto. Ele está comparando com os dias do dilúvio. Assim como foi no dilúvio. E no dilúvio, ele explica bem claro. Até que veio o dilúvio e levou aqueles que se perderam. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Dois estarão no campo. Um também será tomado ou levado, que é sinônimo, e o outro será poupado. Duas estarão no moinho. Uma será tomada e a outra poupada. Pelo contexto bíblico é o contrário. Quem fica é que foi preservado. Perceberam o contexto? E mais à frente, antes de tudo isso aqui, fala no verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É anterior a isso aqui. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Se a volta de Jesus será um arrebatamento secreto, por que que Mateus, antes de falar disso aqui, fala que todos verão e se lamentarão? Ah, mas eles verão porque as roupas, uma vez alguém me explicou assim, eles verão porque as roupas, as pessoas vão desaparecer, então eles vão ver que Cristo veio. E não, mas é isso que a Bíblia fala. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Parusia. Parusia. Vinda gloriosa. Chegada de uma cidade, exatamente. Não é perceber que ele veio, as pessoas ficavam em parada, vendo e vendo o governador chegar. A parusia do Teu, a parusia, perdão, a parusia do Quiryu, a parusia do Senhor. Então é uma vinda gloriosa e não necessariamente algo secreto. Assim que eu interpreto então. Tá certo? Mas como eu disse, não é essencial unidade, não é essencial diversidade, mas em tudo caridade.